A hora chegou. Finalmente, Anne atendeu aos meus apelos e vamos nos casar. Estamos oficialmente nois. Parabéns! Olha só! Alguém na escuridão. Mãe! Ah! 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 Uma! Ah! Ah! Não! Ah! O que é isso? O que é isso? Isso é tudo, pessoal. Vamos embora. Um ano mais tarde. Oi, Sr. Colley. Sr. Jensen. Aqui é o Capitão Space, preparando para a nossa vez. Muito bem, eu voltei. Ah, não. Um grande alienígena. Você não me pega. Você ouviu alguma briga de monstros por aqui? Só um pouquinho. Ah, eu fiz três cópias de Chaves, está bem? Você deve guardar uma na cozinha, uma no quarto e uma com algum vizinho que você tenha confiança. Sim, Capitão. Ei. Isso não tem graça. A propósito, eu chamei o meu pintor. Ele vem amanhã com algumas amostras de tinta, porque, cara, esse lugar é deprimente. Eu gostaria de passar um tempo na casa antes de mudar a cor. Muito bem. Vou cancelar. Faça como quiser. Ah, eu fiz reserva...